Os dados oficiais em Andradas até o presente momento são 60 casos monitorados, 42 notificações, nenhum caso confirmado de covid-19, 3 casos descartados e 3 casos aguardando confirmação. O boletim do Comitê Gestor de Crises também divulgou os dados da campanha de vacinação contra a gripe. O terceiro lote de vacinas contra a gripe foram aplicados nas cinco unidades de saúde. No total foram 1.100 doses, 46 profissionais de saúde e 1.054 idosos vacinados. O total da campanha até o momento são de 4.250 doses da vacina contra a gripe. Nesta quarta-feira começa a campanha de vacinação na zona rural. O quarto lote tem doses para os idosos. Na quarta-feira, dia 1º de abril, às 8h30 da manhã, as equipes estarão nos bairros da Gramínia e Campestrinho. Às 11h, Gabirobal e Macuco. Às 12h30, São José da Cachoeira e às 13h, Nabarra. Na quinta-feira, dia 2 de abril, a vacinação começa às 8h30 da manhã nos bairros do Óleo e Vargem do Rigone. Às 10h, Retirinho e Lobos. Às 11h, no Pântano. E às 13h, no Clube Uva. E na sexta-feira, dia 3 de abril, às 8h30 da manhã, serão vacinados os moradores da Serra dos Lima 1 e às 10h, Serra dos Lima 2.